Oi pessoal, então, estamos indo lá hoje, hoje é o primeiro dia da exposição aí eu vou gravar tudo pra vocês, mostrei pra vocês os preparativos como é que ficou, né, cada peça e agora eu tô indo lá, vou ficar um pouquinho longe um pouquinho os três dias também, porque eu vou aqui de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí vai lá visitar a gente, ver o estante que tá a coisa mais linda, conhecer, né, me conhecer quem não conhece, e prestigiar quem já conhece, aí eu chegando lá, mostro pra vocês como é que ficou a decoração e as outras decorações também que estão lá na exposição, ok? Cheguei, galera, aqui no shopping, vou mostrar pra vocês o shopping, a entrada do shopping pra quem não gostou, uma sala do shopping, eu parei no estacionamento aqui, não tem erro e eu vou mostrando pra vocês lá dentro como é que tá a coisa mais linda, gente Olha, gente, olha aí a entrada, como é que ficou deixa aí, pode não vou mostrar pra vocês os detalhes ó, a escultura ó, a barra de chocolate iluminada, tá nossa caixa de cenário biscoitinho, cubinho e essa tela, gente, de LED perfeito ó outra caixa de cenário, ó, gente ó, perfeito caixa de tela e aí, gente, agora o canal fecha de Natal, como é que faz? ó olha, gente, a da Barbie tem muita Barbie aqui olha, do infernário é lindo também ó, outra Barbie gente, essa do Bob Esponja aqui ficou linda tô apaixonada olha essas bolas, gente cara, ali que eu falei que ficou só lembrei de um aninho de Lulu olha, olha a casa olha gente, essa decoração aqui pro meu coração desde o primeiro dia que eu vi olha, gente que coisa linda olha só lembro de um aninho de Lulu imagina essa casa, gente perfeita esse cantinho aqui do chá, ó ó a casa minha filha essa que você está pesquisando olha, gente esse daldinho de chumbo aqui o outro essa de tipo de bebê é essa de carinhosos olha personagens de safari é mais uma Barbie linda olha, gente perfeito aqui a parte de painéis também tem de 460 aqui é estação ó outra Barbie, gente Barbie é o momento né não, e Barbie a mesma que fez a da Barbie ó fez ali do lado de videogame tipo assim tem pras meninas e tem dos meninos ali do videogame ficou perfeita ontem quando eu vim aqui eu fiquei apaixonada também achei bem legal bem diferente vou mostrar pra vocês de perto mais ali do videogame aqui é um safari baby, ó bem bonito aqui é a estação ó de tropa aqui é a estação de filme aqui, ó do videogame olha, gente como é que ficou bem legal bem diferente olha essas bolas é apaixonada vamos lá ver aqui é de fotos ó Capitão América aqui é um safari olha bem bonito a casa tá mais bonita aqui jardim cadê ele? calma barbezinho eu vou te contar um babado dela um circo ali oi quer festa eu quero fazer festa agora circo é super bonito essa discurso não é só você acha que tem você acha que tem você acha que tem ela é um circo ela é um circo astronauta do Mickey astronauta do Mickey bem bonito diferente também ela é de NASA é a Minnie aham a última é 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 a última outra do Mário outra do Mário eu sei 2,7 ó é a última de Mário tem a degustação com a pessoa na hora, né? e aqui é mais um 360 ó olha caixa da barca pra tirar foto eu quero tirar foto só e vem e acabou depois eu vou mostrar pra vocês os detalhes mais, tá? eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar pra vocês Obrigado. Obrigado. Então, pessoal, como eu mostrei pra vocês, assim ficou a decoração, ó. Hoje é o primeiro dia, tá? Eu vou gravar todos os dias, os três dias e os detalhes pra vocês, ok? Então é isso aí. Não esqueçam de curtir. Quem não é inscrito, inscrever no canal. E quem for daqui de São Gonçalo, Niterói, vem aqui conhecer a gente. Vem aqui ver a decoração, ver os personalizados, ok? Tá muito lindo. As decôs aqui, tá tudo muito legal. No Shopping São Gonçalo, ok? São Gonçalo Shopping da BR.